Olá, boa noite! Está começando mais um especial TV Fevale. Nesta terça-feira o assunto é bioplastia, as novas tendências, novas técnicas com ou sem intervenção cirúrgica, o que leva uma pessoa a fazer uma cirurgia plástica por questões pessoais ou psicológicas. E quem participa do programa de hoje é o Dr. Vladimir e a doutora psicóloga Maria Lúcia Machado. O Dr. Vladimir é formado e graduado na Universidade de Sousa Marques e é formado na Universidade de Rio Grande, entre outros cursos. E a psicóloga Maria Lúcia é formada na Unisinos e especialista em psicologia hospitalar com ênfase na saúde. Olá, boa noite! É um prazer estar com vocês aqui no nosso estúdio. Boa noite! Então, doutor, vamos começar diretamente. O que é bioplastia? É uma tarefa relativamente complexa definir bioplastia e, ao mesmo tempo, não. Se formos bastante acadêmicos, eu diria que sim, que é simples. Mas, se a gente não for muito acadêmico, é complexo. Vamos tentar resumir essa história. Para mim, no meu conceito, a minha opinião, como eu vejo as coisas, bioplastia são alterações, qualquer tipo de alteração plástica, com finalidade estética ou corretiva, produzida a partir da injeção de materiais biocompatíveis. Para mim, eu, Vladimir, vejo dessa forma. Porém, na mídia não especializada, nas revistas não especializadas, principalmente, o termo bioplastia é desrespeito a um produto específico. A injeção de um produto específico. O implante bem específico é o polimetimetacrilato. O polimetimetacrilato é um derivado acrílico, um plástico, já bem conhecido na medicina de outras áreas, como ortopedia, e que já há um bom tempo, eu diria que, certamente, mais de 15, talvez 20 anos, se lembrarmos dos antecessores do polimetimetacrilato, mas, com certeza, mais de 15 anos, vem sendo utilizado com essa finalidade, como método de reparo ou estético. Agora, eu diria que isso tem uma conotação bem mais publicitária, até, do que propriamente acadêmica, do que científica. Para mim, são implantes. Eu realizo implantes. Implantes subcutâneos, implantes dérmicos, superficiais ou profundos, mas são implantes. O material que eu uso, ele está mais condicionado à indicação que eu tenho, ao problema que eu tenho que tratar. E, claro, as características do indivíduo, do paciente. Eu não acho que a gente possa realizar de forma corriqueira, ou seja, fazer tudo igual. Tipo, eu tenho uma solução para todos os problemas. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo de uma forma bastante específica, bastante acadêmica. E, para mim, são implantes. Agora, claro que, para poder me comunicar com o público, com as pessoas, eu acabo utilizando, fazendo valer desse termo, porque ele sintetiza a coisa. Mas, existe, sim, bastante confusão a respeito disso. Então, psicólogo, o que tu diz? As pessoas te procuram para falar sobre cirurgia plástica, ou sobre correções que querem fazer? O que tu vê sobre este assunto? Qual é a tua opinião sobre a cirurgia plástica e a bioplastia? Bem, as pessoas pouco procuram a psicologia no consultório para pedir indicação. Na verdade, ou elas têm uma indicação do médico por uma correção, ou a autoindicação, porque a pessoa tem uma necessidade de corrigir algo que ela considera que não está legal nela. Então, quando isso está atrapalhado, esse bem-estar social está ligado também a problemas psicológicos, onde a pessoa espera que, através da bioplastia, através da cirurgia plástica, vai ter uma mudança na vida dela, vai ficar mais sedutora, vai conquistar todas as mulheres ou todos os homens, nós podemos ter um problema grave, né? Porque não vem uma mudança interna onde a bioplastia, por exemplo, se tornasse algo coadjuvante, se torna o carro-chefe. Então, se algo não acontece de acordo com o que a pessoa desejava na cirurgia, ou se não acontece o que ela esperava, não ficou sedutora, ou sedutor no caso do homem, isso pode causar um dano extremo. Então, essa parceria entre a medicina estética e a psicologia seria importante para identificar o que está levando essa pessoa a procurar uma correção e o que a gente poderia aconselhar e acompanhar isso para que fosse um processo saudável, né? Que tivesse que trazer benefícios quando realizado. Doutor, em torno de quantas bioplastias é feito em semanas? Sempre se faz. Agora, existem picos, existem momentos de picos, certamente motivados por essas questões que tu colocasse, né? Então, por exemplo, próximo ao fim de ano, Natal, Ano Novo, próximo às férias do meio do ano, no período em que ocorrem algumas formaturas, né? Existem picos, mas toda semana se realizam pelo menos um, dois ou três procedimentos desses. Mas existem momentos em que você faz quase que o dia inteiro fazendo isso. E eu sei que é muito procurado por mulheres, homens, costumam também. Está bem, mas ainda existe, sim. Eu acho que também, aí tem um viés, assim, de profissional. Existem certos profissionais que, digamos assim, especializaram ser, né? Talvez estou exagerando no termo, mas em uma determinada, em um determinado tipo. Por exemplo, aumento de massa, de volume muscular. Eu não faço esse uso. É uma questão pessoal, mas há quem faz. E daí você tem uma população tipicamente masculina, modelos, etc. Pessoas que, enfim, lidam com o corpo. O público que me procura é essencialmente feminino, né? E o tipo de preenchimento que eu faço, de implante, é 100% com finalidade, 99% com finalidade estética. E tem um pouquinho de situações que a gente poderia dizer que é um reparo e não estética. E onde que mais procuram rosto, corpo, qual a parte? Correção dos sucos, né? Dos sucos da face. Principalmente do suco nasolabial e labogeniano. Labogeniano ou do sulco nasolabianiano, que seria popularmente as pessoas chamam de bigode chinês. Isso é disparado, né? Isso é mais frequente. Bem, bem. Isso é, sem dúvida nenhuma, mais prevalente. E o tempo de recuperação, os cuidados que a pessoa deve ter pós-operatório? Isso é... A bioplastia, a proposta da bioplastia é... Não é substituir a cirurgia plástica. É um engano. Quem pensa que... Ah, eu não vou fazer cirurgia plástica, vou fazer bioplastia. Não é bem assim. Acho que as coisas têm que acontecer de forma sequencial. Também concordo contigo. Acho que essa avaliação psicológica, ela seria muito bem-vinda para o médico e tal, nesse fato. Ela evita uma série de problemas. Até acho que nós devemos estar preparados para isso. De aplicar determinados instrumentos que permitam que tu possa explotar um indivíduo que tem um distúrbio de autoimagem, por exemplo. Porque esse indivíduo não deve ser tratado. Ele deve conseguir o problema dele. Isso, lamentavelmente, é possível apenas em ambiente multidisciplinário. É muito difícil tu realizar isso na vida privada, na clínica, no teu consultório privado, tu conseguir realizar isso de forma viável. Mas eu concordo plenamente contigo. Agora, essencialmente, público feminino, finalidade estética, e é um pessoal que às vezes confunde essa coisa. Eu não quero fazer cirurgia plástica, eu quero fazer bioplastia. Não é isso. Bioplastia tem suas próprias indicações, tem suas próprias características. Você pode até postergar uma cirurgia plástica, mas ela não substitui uma cirurgia plástica. Aí você vai ver pequenas aberrações, às vezes. As pessoas que, por exemplo, têm um grau de envelhecimento severo, em que há um grau de elastose, de dano da elastina, dano do colágeno da pele, de flacidez intensa, e que há uma pitose, uma queda nos tecidos faciais. E, na verdade, você teria aí um caso com indicação cirúrgica, de lift para o cirúrgico, por exemplo. E aí pode haver a situação de alguém pensar em corrigir com bioplastia. É possível? Até é. Você vai usar volumes que, na minha humilde opinião, são exagerados. E produzem coisas que, às vezes, deixam a bioplastia maldita, vamos dizer, com uma fama muito boa. Ah, eu vi fulano, mas ela parece que tem uma bola de tênis em cada lado. A ideia não é essa, né? Então, eu acho que quando você usa o método, respeitando as indicações, as contraindicações, realiza o procedimento com técnica adequada e com essa triagem psicológica fundamental, a tendência é que você tenha um procedimento rápido, de recuperação rápida e com um elevado grau de satisfação. E os danos, né, que pode causar essa aparência de bola de tênis, né, porque tu fosse procurar uma face mais sedutora, um rejuvenescimento com a finalidade de, bom, recuperar uma etapa da vida, enfim. A finalidade é melhorar a autoestima. E aí tu tem um retorno do social de que não ficou bom. Que não ficou bom. Mas com o teu rosto, meu Deus, você acaba se apavorando. Aí depois, nesse momento, é que ele tem que parar no consultório, né, procurar. Tem que ter uma sutileza, né, nós precisamos, nós podemos aparentar, ter uma boa aparência. Agora, nós não podemos negar o envelhecimento, né, então alguém de 90 anos precisa aparentar a proximidade dos 90 anos, né. Eu acho um tanto incompatível alguém de 90 anos que quer aparentar 20 ou menos, ou simplesmente nega o envelhecimento. Existe bastante disso. Negação do envelhecimento. Não, mas eu não posso. Até uma associação de que se eu tenho poder aquisitivo, se eu tenho poder financeiro, monetário, que eu tenho como resolver isso. Que só não é uma coisa que eu abomino, uma ideia que eu abomino, que só é feio quem não tem dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa que eu falo. Quem não pode fazer, no caso. É, isso não é. Você achar que é medicina, ou que as técnicas médicas são a solução para tudo, principalmente para as coisas internas, com certeza não são. É estar bem cuidado, se gostar, se valorizar. E aí uma correção pode ser extremamente benéfica na vida pessoal. Se tu está bem contigo, até na percepção do resultado se influenciar. Porque se, por exemplo, eu posso receber alguém que visivelmente tem algum problema psicológico. As coisas mais escrachadas não são tão difíceis de você identificar. Eu tenho o livre-arbítrio de seguir em frente com aquele procedimento, ou não. Olha, quem sabe você pensa, procura assim, faz assim. Eu tenho esse livre-arbítrio, né? E eu acho que a gente deve ter, e tem que... Porque daqui a pouco tu vai adiante numa situação dessas, e tu vai gerar problema pra ti. Uma pessoa, por exemplo, em situação de perda, né? Fazendo um luto aí, numa separação, só bastante chorosa, enfim, vai fazer... Eu tenho uma historinha boa pra contar. É, uma correção, e de repente não pode chorar naquele momento de recuperação. A pessoa chora intensamente, um inchaço inicial, né? É, que tu pode falar melhor, né? Pode me... Que, então, aquilo tudo, esse período de recuperação, muitas vezes pode ser extremamente doloroso, né? É, porque às vezes é vendida a ideia de cirurgia a jato, né? Não se trata disso, né? É um procedimento médico, ele tem que... Exige alguns cuidados, ele tem... Ele precisa de um tempo de recuperação, como você falou, incha. Sim, em torno de quanto tempo. Se a pessoa faz a cirurgia, e aí ela não se sentiu contente com aquele resultado, né? É, bom... Aí ela tem o direito de... Sim, do ponto de vista... De poder fazer novamente. Qual seria o tempo desse... Então, do ponto de vista da técnica, né? Você, sempre que realiza algum tipo de implante, a ideia, principalmente com matérias permanentes, como é o caso do bioplastia, de polimentimento daquilato, sempre que você realiza esse tipo de procedimento, você tem que pensar na subcorreção. Você não pensa na correção, nem no livenamento, muito menos na sobrecorreção. Sempre subcorreção. Então, é comum que, num primeiro momento, o indivíduo fique satisfeito. Mas a gente realiza o procedimento sabendo disso. E orienta o paciente que o tratamento constitui-se de uma, duas ou três aplicações. Para que você possa, passo a passo, chegar no resultado final. Por quê? Trata-se de um material permanente. Se você colocar mais, você não tira isso. Então, aquilo que era uma depressão, pode passar a ser um abalamento, pode passar a ser um endurecimento, um nódulo. Mas um pouco o organismo, ele absorve, né? Absorve o vínculo do produto. Então, você tem esse produto a 2%, 10%, 30%, num determinado veículo, que varia bastante de fabricante para fabricante. Esse veículo é absorvido. O material final, que são microesferas de polimentimento daquilato, permanece. Ela tem um tamanho que impede que as células de defesa do teu corpo, os macrófagos, fagocitem e desencadeiem uma reação imunológica. Então, eu até vou aproveitar o português para esclarecer uma coisa que é importante. Eu já ouvi outro dia alguém falar, ah, mas isso é perigoso, porque o corpo pode rejeitar. Não, não existe rejeição polimentimenta daquilata. Não tem como rejeitar. É impossível. O que existe é um reconhecimento do organismo, do teu mecanismo imunológico, de que aquele material não pertence a ele. E como essas esferas são grandes demais para serem fagocitadas, para serem engolidas pelos macrófagos, como elas não podem ser extrusadas, elas são, começa então um processo inflamatório, que é um processo de defesa, que combina com o depósito de colágeno em torno dessas esferas. Então, no processo final, o que você vai ter é colágeno, na verdade. E dentro desse colágeno, a microesfera de polimentimenta daquilata. Mas é um material permanente. O volume que ela gera é permanente. Então, se você gerar um volume além do necessário, é muito difícil voltar atrás, dependendo da quantidade de material. E nem com os anos? Os anos vão passando, ele não... Talvez fique pior, porque você vai ter com o tempo, com o envelhecimento, você vai ter um afinamento da derme. A derme, que é uma das camadas mais importantes da pele, ela perde a espessura, isso é uma característica do processo de envelhecimento. Os tecidos ficam mais flacidos e você tem lá uma substância rígida, que dependendo do volume e do posicionamento, pode trazer um desconforto lá na frente. Eu acho que em medicina é extremamente importante o follow-up, o segmento das coisas. Você ter evidências sustentadas por observação clínica, por metodologia científica. Então, nós temos indivíduos com mais de 20, 30 anos de implante na face, para podermos assegurar que a coisa evolui dessa ou daquela forma. Isso é extremamente importante. E se isso chega a dar errado?